A CIDADE NO BRASIL Queria um show de horror? Merda. Está cheio deles aqui. Merda, vamos precisar de mais munição. Está pensando em quê? E com certeza é uma péssima ideia. Você passa de moto. Atrai o máximo deles que você puder. Eu vou dar a volta pelos fundos e descer o morro e achar a garagem. Caraca. Então você me dá um tempo para achar a peça que eu preciso. Volta e saímos daqui. Depois que eu matar alguns desgraçados. Deus me livre, você está querendo se matar. Como eu disse, hoje não. Vamos lá, seus putos pedidos! Vamos lá! É isso aí! Olha eu aqui, seus filhos da puta! Olha eu aqui! Caralho de lagartixas. Anda, sume daqui, seus mertinhas. . O que você fez? O que você fez? A CIDADE NOVA Vamos lá. Você tem que precisar disso. Ok. 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 Ok.